Eu já vi gente da esquerda dizendo que perdeu a razão quando agrediu violentamente o coitadinho do moço do MBL. Então, na minha visão pessoal, acho que o Glauber Braga fez algo que nós deveríamos já ter feito há muito tempo, que era reagir ao ataque dos fascistas. E eu espero que essa reação do Glauber Braga seja assim... Ele mostrou o caminho. Eu espero que agora a nossa esquerda siga. E reaja efetivamente a todo o ataque dessa fascistada, não é, Pitilo? Não sei como é que você está vendo essa questão aí. Portinho, eu acho que o Glauber agiu certíssimo. O Glauber agiu corretíssimo. Não tenho a menor dúvida disso. Eu, no lugar do Glauber, eu já teria talvez tomado essa atitude contra esse rapaz antes, porque o Glauber já vinha sendo vítima de uma perseguição dessa turma. Existem esses fascistinhas, eles se dividem em dois tipos. Esses que querem humilhar os outros para ter a tal da lacração e mobilizar isso aí na rede social. Isso foi uma coisa que... Quem trouxe isso para cá foi o MBL. muito da relação dele com a turma da Ucrânia. Lá na Ucrânia tinha muito disso. Essa coisa de você perseguir os outros e filmar e fazer disso uma pauta política. E essa outra turma que vive de ataques diretos, frontais, para te provocar. Tem um cara que provoca e vai botar na rede social. E tem aquele que vai para o confronto direto, que quer ali te tirar do sério, que quer brigar. Então, esses tipos de fascistas que tomaram a direção da política no Brasil, essa turma é muito poderosa. Essa turma tem o apoio de parte do estabilismo, do status quo, e tem o apoio da rede social, porque a rede social trabalha em prol dessa gente. E a nossa turma foi se acovardando. A nossa turma foi se recolhendo. Por quê? Porque a gente passou a ter tanto jovem acadêmico de classe média e fomos perdendo o operariado, fomos perdendo o favelado, fomos perdendo o pobre, que essa turma de classe média foi, muitas das vezes, pesando se valia a pena para ela entrar nesse tipo de confronto ou não. Então, ela botava na balança e via, pô, não vale a pena, eu moro bem, durmo bem, acordo bem, tenho emprego bom, eu vou brigar com um cara desse aí, posso me prejudicar e vai se acovardando. E aí, esses caras que vieram por tudo ou nada, eles foram avançando para cima da gente. Mas avançaram porque a gente perdeu o povo, a gente perdeu o trabalhador, a gente perdeu o peão, a gente perdeu a dona de casa, aqueles que não admitiriam ser humilhados dessa maneira jamais. Então, esse corte de classe que a esquerda como um todo passou a ter hegemonicamente no Brasil, transformou ela em acanhada. E lembrando que o fascismo, ele é um movimento de massa, ele penetrou na classe trabalhadora, ele penetrou nos mais pobres. E essa turma começou a ver a violência como um instrumento político importante. Por quê? Porque eles fizeram uma, duas, três e não teve resposta. Então, eles se sentiram confortáveis em transformar esse tipo de ação no modus operandi, coberto pela rede social. Então, a rede social, por exemplo, se você tem uma rede social séria, o cara que posta um vídeo xingando o Glauber, o vídeo dele não poderia ficar na rede. O fim é o cabo, ele está atacando um parlamentar. E também não racha que se tivesse um parlamentar de direita ali, eu fosse lá chamar ele de tudo quanto é nome, filmar, botar na rede, que eu estou certo, eu também acho que não. Se eu chegar lá e der porrada nele, a nível ideológico, e não filmar nada, foda-se. Se eu chegar aqui, que eu não gosto de tu, porque tu é fascista, o pau vai quebrar. É uma coisa. Agora, quando tu faz disso, uma plataforma financeira, para tu ganhar dinheiro na internet, e a tua base política, isso tinha que ter o repúdio. Dessas redes sociais, tinha que ter polícia, tinha que ter toda uma moderação a nível estatal. E não tem. Então, a atitude do Glauber foi um basta, né, cara? O cara foi para lá para xingar o Glauber, xingar a mãe do Glauber. O Petila é interessante. Xingou os companheiros do Glauber. E isso tem que ter um limite, porque ele já tinha feito isso várias vezes. Eu vi os vídeos dele. O Glauber faz a ação dele aqui no Largo da Carioca, em segunda-feira. O cara foi lá duas vezes provocar o Glauber. Isso é isso. Isso não é política. Isso, para mim, é coisa de bandido, de marginal. Então, dá-lhe porrada nele. O Glauber agiu até de maneira muito centrada. porque o Glauber só botou ele para fora e deu dois rebicos na bunda dele. Isso é ferimento leve. Então, eu... Também, obviamente, que no outro dia eu falei que o Glauber estava certo, e o cara falou isso para mim. É, fala isso, aí o cara perde o mandato, fica influenciando. Eu não estou influenciando ninguém. O Glauber é maior de idade, vacinado, casado, pai, parlamentar há muito tempo. O Glauber não é idiota. Ele tomou uma atitude no qual ele tem as costas bastante grandes para arcar com as consequências. Só que ele tem o meu apoio, a minha solidariedade, e se eu estiver do lado dele e isso acontecer de novo, a porrada vai comer e ele pode contar comigo. Entendeu? Porque eu não vou dar as costas para isso jamais. A porrada vai comer e não vai ter jeito. Porque eu não vou admitir isso. Porque isso, para mim, não é política. Isso é banditismo. Entendeu? Pitilo, tu falaste uma coisa muito interessante, que é essa questão do fascismo, ser um movimento de massas e ter adesão, inclusive, da classe trabalhadora. Se a gente prestar bem atenção nesses caras do MBL, a gente tem ali uma elite, que tu vê que são caras da classe média, até da classe alta, que são os caras que administram a bagaça. E os caras que vão para a ação direta, tu vê que é uma galera que deveria ser nossa, uma galera mais da classe trabalhadora. Inclusive, esse cara aí que agrediu o Glauber agora. Tu vê que ele é um cara ali que dá para ver que a origem dele é uma origem popular. Então, assim, esse é um ponto interessante. E um outro ponto interessante dessa história aí, que eu assisti agora no final da tarde um comentário do Jones Manuel sobre essa história toda. E ele, dizendo que o Glauber agiu certo, tu colocou um ponto interessante, que o Glauber não agiu a la louca, ele sabe até onde ele poderia ter ido, senão ele tinha cagado o cara a pau. Se ele agisse ali na voluntariedade, só no ímpeto, ele ia ter baixado a lenha no cara. Então, ele fez ali, ele foi até onde ele sabia que não ia dar complicações institucionais, digamos assim. Mas o Jones coloca uns pontos interessantes aí, que é essa questão da importância de reagir a essas provocações. E outro ponto que ele traz que é interessante, que é essa atuação do MBL concatenada para evitar qualquer tipo de ocupação de espaços públicos e debates públicos pela esquerda. Então, eles vão em lançamento de livro, em assembleia de sindicato, de movimento social, eles vão na homenagem ao MST e do PT na Câmara dos Deputados, aonde tem um local de união do povo e de debate, cumprir uma proposta de debate progressista, eles estão lá para fazer a cena deles. E o Jones Manuel, inclusive, propõe que se crie uma espécie de segurança da esquerda para trabalhar nesses eventos, entendeu? Para evitar que esses caras consigam agir livremente, para não precisar o Glauber Braga ir lá empurrar o cara, entendeu? Vai ter um pessoal ali, digamos assim, uma brigada vermelha, não é, o Pitilo, para trabalhar nesses eventos e fazer o choque com esses bastardos do MBL. Enfim. Eu acho que a esquerda precisa se popularizar. Uma esquerda popular e classista não vai permitir isso. Eu já tive em vários confrontos ao longo da minha vida, pode ter algumas brigas nossas lá em manifestações, lá no Instagram, está lá para a turma ver, coisas antigas. e a gente brigava contra a polícia, brigava contra a direita, mas a gente tinha uma tropa boa. Hoje em dia, eu estava lá numa manifestação, coisa de um... Uma manifestação do Elinão, perto da campanha eleitoral. Estava eu, já velho, hoje eu estou idoso, obeso e aleijado. Estava eu, minha mulher, meu filho e mais um companheiro meu de luta de muitos anos, o doutor Carlos Alberto. E a gente está lá no meio de uma manifestação só nossa. Chega um cara provocador com um telefone querendo fazer umas perguntas, essas perguntas ridículas para depois botar na rede social. Só que ele se fudeu que a gente percebeu que ele estava de palhaçada. Eu falei, meu irmão, olha só, tu está vendo esse monte de gente aqui? Tu está vendo para cá uma provocação? Sai daqui que o pau vai quebrar. E aí ele ainda tentou reagir, esse amigo meu deu-lhe uma fritada, eu dei outra, ele saiu correndo. Porra, daqui a pouco vem meia dúzia de companheiros. Ah, você não pode fazer isso, que a mídia vai filmar, evita isso, vai sujar a nossa manifestação. Eu olhei para um desses e falei, pô, meu irmão, desculpa, com sinceridade, para a puta que te pariu, os caras vêm aqui no meio da gente fazer a gente de otário, vai pegar esse vídeo, vai botar isso na internet, vai alterar essas coisas, a gente vai ser humilhado, pô, a gente deu duas bolachas, eu dei uma, o cara deu outra, e você vem aqui para reclamar da gente. Ou tu não foi lá reclamar que o cara estava fazendo, tu vem reclamar da gente, até falei, foi até grossiro, porque eu falei, meu irmão, sabe o que acontece? Vai para a puta que pariu também, que daqui a pouco quem vai entrar na porrada aqui é você. Aí ele saiu, pô, agora tu vê, o cara saiu lá da ponte que partiu, pensei que o cara vinha prestar solidariedade para a gente, o cara veio reclamar que a gente deu bolacha, deu uma bolacha no fascistinho. Pô, pelo amor de Deus, então aí você vê que a nossa esquerda, a maioria dela, está muito sem rumo. Quando tu chega a uma manifestação que eu com 50 anos tenho que dar porrada nos outros, o Glauber que tem que brigar, a gente vê que nós temos um problema sério, geracional. A nossa esquerda, ela ficou tão entranhada na classe média que ela ficou, digamos assim, acomodada. Ela ficou descansada. Ela pegou o vício burguês da classe média e está em berço de esplêndido. Entendeu? Aquela pegada operária do subúrbio, da favela, nós perdemos isso. Isso, pelo contrário, isso hoje está com eles. Eles têm essa penetração em esse setor e nós perdemos isso. Entendeu? Nós perdemos isso. Então, isso tem que ser fruto de uma revisão dos nossos setores da esquerda. E o problema é que tem setores da esquerda institucional que acham que discutir isso tira voto, porque eles estão preocupados com voto. Exatamente. E aí, a discussão sobre o rumo que a esquerda vai, ela fica restrita ao processo eleitoral. E eles esquecem o que Marx falou. De quatro em quatro anos, o oprimido vai às urnas eleger seus opressores. Enquanto a gente ficar nessa pegada de não que a luta parlamentar não seja importante, é muito importante. A gente tem que ter a nossa turma lá. Mas, historicamente, nesse modelo, nós somos sempre minoria no parlamento. Somos sempre minoria. Se a gente é minoria no parlamento, a gente tem que ser maioria na rua. aí a gente é minoria no parlamento porque não consegue vencer o status quo. E é minoria na rua porque a gente está preocupado com o parlamento. Exatamente. Ou seja, isso acaba virando um círculo vicioso. É preciso que a gente faça uma grande reflexão no Brasil sobre os caminhos que a esquerda avança. Só para concluir, no outro dia eu vi na televisão que estava tendo uma manifestação aqui na Cinelândia em defesa da Palestina. Devia ter umas 200, 300 pessoas na Cinelândia. Me vem uma pessoa, xinga todo mundo, rasga uma bandeira da Palestina, arruma tumulto e ninguém dá uma bolacha nesse cara. Ninguém. Aí fica assim, ignora ele. O que ignora ele é o cacete. Ignora ele é o cacete. Aí sou eu, velho, que tenho que estar lá para dar porrada nos outros, para ser preso, para ir para a delegacia, para ficar exposto, para a minha mulher reclamar, para o meu filho achar que eu sou monge. Para o pequenininho ficar sem cuidado. Mas é a gente que acaba isso. E sabe onde é que eu vi isso? Quando eu entrei na universidade com 33 anos, eu militei com uma galera de jovens muito boas, uma juventude muito boa de guerra, mas outros nem tanto. E aí, quando tinha algum problema na universidade, para você questionar a direção da universidade ou meter bronca com a direita, eles botavam o galho dentro. Quem tinha que resolver era eu. E eu falava para ele, rapaz, vocês têm 18, 19 anos, o mundo é de você. Mete a mão na lasca de pau, dá no meio do corpo e foda-se. Vamos para dentro deles. Não, não. Aí era eu que... Eu, a minha trajetória na universidade, eu arrumei 300 brigas. Eu respondi a duas sindicantes. Acredita nisso? Eu, como aluno da universidade, respondi a duas sindicantes. Duas sindicantes. Quase que viram inquérito administrativo. Isso aí é currículo, né? E a partir do inquérito administrativo, o meu vestibular eu poderia ter se expulso da universidade. Mas por quê? Brigando em defesa do alunado. Então, e às vezes tu olhava aquele conjunto de jovens, eles aliam práticos, iam com medo, eles tinham muito medo. Eles tinham medo de ter medo. Meu irmão, ter medo faz parte, mas tu tem que cair para dentro. O problema está ali. Se tu ficar se acovardando toda hora, o inimigo te come. Então, isso é uma questão geracional ligada à falta de trabalho de base, de formação e também à ausência da esquerda brasileira na periferia, na favela, entre os trabalhadores. Há essa ausência. E quem está ali? Quem está ali é o quem está na rede social. Quem está na rede social é o fascismo. Então, isso é uma coisa que precisa ser avaliado. Eu não vi essa fala do Jones. Você está citando, é perfeito. O Jones e o Manuel estão certos, tem que ter uma galera ali firme para dar porrada nessa turma, fala para mim, irmão, não vem mais aqui. Tem que haver um respeito. Tem um evento ali da direita. Eu vou lá provocar para quê? Lá não é meu lugar, meu lugar é aqui. Entendeu? Tu estava falando que a esquerda precisa repensar, não é, Pitilo? E quem acompanha aqui o canal, eu venho falando há muito tempo isso aí sobre o Glauber. O Glauber é o único deputado, Pitilo, que eu acompanho muito o discurso, eu gosto de ouvir os discursos dos parlamentares ali no Congresso, o Mídia Ninja faz uns recortes, bota ali. O Glauber Braga é o único deputado que fala a palavra socialismo da esquerda. simplesmente os deputados do PT até do PSOL não falam mais a palavra socialismo perde voto, eles dizem. Então, eles não falam mais. E o professor Amaury, Amaury Mascaro, Alisson Mascaro, ele tem vários vídeos que ele fala da importância de se falar a palavra socialismo de novo. É o primeiro passo que a gente tem que dar na esquerda para iniciar esse combate ao fascismo. é simbólico você falar em socialismo, porque se você não fala mais, o povo abandona a ideia do socialismo. Então, é fundamental isso aí, fundamental.